olá pessoal boa noite meus amigos do meu canal fábrica de sonhos estava um pouquinho parado mas o processo continuou vou tocar aqui uma melodia de uma música com a minha flauta de pvc essa flauta aqui ela é no estilo pinculho aquela flauta andina eu acho não sei de que região é ela é um pouco diferenciada nessa forma aqui ó tá e eu vou tocar uma musiquinha para vocês ouvirem o timbre que ela ficou e brevemente vou fazer um vídeo explicando como é que eu posso fazer uma flauta dessa aqui para vocês tá beleza vamos lá ah eu tô usando o meu teclado aqui como acompanhamento tá bom eu tô de eu tô de Valeu! Valeu!